Olá pessoal, eu me chamo Lucas da Farmácia, neto do Joãozinho da Farmácia. Eu venho aqui, através desse vídeo, declarar a minha pré-candidatura a vereador de Timon. Eu defendo e acredito em uma política de compromisso e seriedade, onde o político deve trabalhar com a intenção de entender e ajudar as necessidades da sua cidade e do seu povo. Eu te convido a acompanhar as nossas redes sociais e conhecer um pouco mais sobre as nossas ideias. Siga e venha fazer parte desse projeto junto comigo. Tamo junto!